Olha o que a gente achou! Eu vou ter essa roupa! Para quê? Isso daí é para o Halloween, né? A gente está adiantando, né? Da bruxinha que você tinha pedido, a gente achou! Então, eu quero essa para andar para casa! Só se você pular bastante? É! Um, dois, três, quatro, seis! Então tá bom! Ai, o que é isso, pessoal? Bruxa! De bruxa? Sim, sim! Uau! Só falta paft! O que é paft? Gostei dessa, hein? É a varinha de cordão da cancha, vamos! Vamos lá buscar? Vamos lá buscar onde está essa varinha de condão? Condão? Vamos lá! Vamos lá onde? Espera aí, vai até lá, vai mais para lá para eu ver! Olha só, pessoal! Tá! Quantas... Quantas fantasias aqui! Vem! Vem, senhorita! Uau! Buffet! Você é uma bruxa má? Você é muito má? Não! Você é uma bruxa bonitinha! Pelo visto, você é boazinha, não é? Sim, porque eu estou com um bruxo, parece um vestido de férias, né? Ah, é? É! Não! Você está mais para uma bruxa! Essa partezinha aqui parece da Cinderela que você tinha falado, né? Esse negocinho branco! É esse? É! É! Não é? Uau! Tirando o chapéu vira outra coisa, ó! São duas em uma! Não é verdade? O que é isso? A bruxa está dançando? A bruxa está feliz? Não! E cadê a sua verruga no nariz, bruxa? Não tem verruga! Não tem, mas temos que botar uma verruga aí! Não! Porque essa partezinha é só uma fantasia! Não! Quero ver uma bruxa de verdade! Mas bruxa não existe! Não existe! Não existe, pessoal! Não! O que vocês acham? Que bruxa existe ou não existe? Hã? Faz uma magia aí, bruxa! Olha só! Flip! Flip! A câmera pode voar! Flip! Flip! A câmera vai voar! Você falou que ela ia voar? Olha só! Ela está voando! Uau! Ela está voando! Flip! 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 Flip!